Amor, crescer e milagro, em nossas almas acender, 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 Amor, crescer e milagro. Pai, Filho e Espírito Santo. Misericórdia é a palavra que revela o Supremo Deus do qual nós custamos a sua intercessão. É o último ato que nós nos envolvamos em Deus quando nós olhamos e reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos de Deus e que sem Deus nós não somos nada e não teremos nada. Porque tudo é graça que emana do coração de Deus. Tudo é fonte da sua misericórdia. Deus não se cansa jamais de nos perdoar, de nos atender, de nos chamar. Meu filho, minha filha, levanta. Pega a sua cabeça. Eu não quero te caminhar. Eu não quero te deixar, Senhor. Porque é um Pai misericórdia é um Pai que sempre abre o seu coração para comer os seus filhos e as vidas. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, de cada cristão que busca fazer esta experiência e olhando os olhos que fizeram em Jesus. E olhando os olhos que fizeram em Jesus, nós encontramos a lei. Nós encontramos o outro. A culpa é dele. Quantos de nós é que necessitamos ser libertados de tanta coisa que corrói dentro de nós, tanta coisa ruim dentro de nós, tanta coisa enferrujada que nós muitas vezes deixamos enraizada dentro de nós e não queremos nos libertar. Quantos de nós vamos aos pés dos sacerdotes para pedir um conselho, para se confessar e ao chegar quando o Pai me apanselha, quando o Pai me apanica Pai, eu já conheço isso. Pai, eu já sei a palavra de Deus. Eu já conheço. De como? A Sagrada Escritura. O que é que nos falta? Oração e colocar em prática a palavra de Deus. Não adianta só ouvir isso aí. Não adianta ser uma maridão da palavra de Deus se muitas vezes nós cruzamos os braços e não queremos dar a causa do reino de Deus, do anúncio, do reino de Deus, da palavra da Escola Madura. Dizem, a indagação, Senhor, tenho piedade de mim. Quantas vezes nós pedimos perdão com o irmão, a irmão. Pai, fui ele, foi ele que começou, fui eu, ele que vem. Como é que nos princípios está falado aqui, nesses anos, nós vamos ao encontro do outro para que me perca. Mas, para ele, cada coisa, eu não perco. Se você não perco o seu irmão, porque você também não quer receber o leão de Deus. Você não quer receber a bênção de Deus. Você não quer voltar para a sua casa em paz com o seu mesmo. Meu próprio irmão, se você não se ama, se você não for de você mesmo, você nunca vai gostar de mim. Você nunca vai amar com ele. E primeiro, você deve amar a si próprio, para amar o irmão, que é imagem e semelhança de Deus. Quem fez isso aqui? Quem é que fez isso? O que é que fez isso? Temos cinco deles. Só irmãos. Mas eles estão só iguais. Quem é que fala do mesmo jeito? Quem é que anda do mesmo jeito? Quem é que capenta do mesmo jeito? Manda do mesmo jeito? Deus nos fez, todos, diferentes um do outro. Nós nos fez, perfeitos. Como somos de Deus. Agora nós, muitas vezes, queremos encontrar tantos defeitos dentro de nós, que não amamos a nós mesmos, nem que vamos colocando o defeito no espelho. quem não aqui passou em frente no espelho para pegar o cabelo na maquiagem para ver se está com medo ou com medo. Queremos ficar mais agitado, mais pré-fumado, mais cheiroso, mais fechido. a gente se arruma tanto, a gente tem também por fora. E como tem o truco? Como é que está? Como é que está o peito? Como é que está o coração? Como é que está a alma? Nós somos de Deus. Nós viemos de Deus e um dia queremos retornar para os braços do divino para o Deus. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer que nós também possamos fazer a experiência de amor com Ele. Agora nós somos ingrados com Deus. Eu vou dar só um exemplo de vida principais. Como foi ou como é que Deus está apelado na luz? Como é que Deus está apelado na luz? Como foi apelado? ou é, de braços? O que é que significa? Estar de braços abertos a gente tem uma cruz de estar de braços abertos. O que é que Jesus disse para nós? O que é que Jesus está dizendo para nós? meu filho, minha filha, eu morri por ti, mas eu te amo, eu te quero também. Por isso, eu te dou de braços a pé, até a luz. Por amor a nós. Você vê o outro lado da moeda como somos individualistas? quando alguém morre está dentro do Espírito dentro do coração, como é que fica? Como ele está dentro do coração, como é que fica? De braços cruzados ou de mãos? o que é que fica? 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 Mas o que é que ele diz? Meu filho, minha filha, aqui não tem lugar para vocês não. Porque só tem lugar para mim. Por isso que ele está de pronto para levar todo o espaço do caixinho do Espírito. Até na prova de nós que nós somos espiritualistas. Como é que nós queremos seres vivos e seres vivos e vivos e vivos? Nascemos dentro do individualismo. Perderam eu, eu, eu e eu. E acabamos morrendo do Cristo. Claro que doce até a sua boca. Mas enquanto isso caminhemos. A igreja tem esta missão de anunciar a misericórdia de Deus. Nós temos dentro de nós, através do nosso padrinho. Que festivunhar, que viver a nossa fé. Que anunciar e levar para os nossos irmãos esta missão de esperança de amor. Se nós não vivemos esta comunhão com Deus e com a nossa família, com a nossa comunidade, com o amado de Deus. Nós vamos nos excluindo deste amor excelso de Deus. A misericórdia será sempre maior que o pecado. E ninguém pode contar com o amado de Deus. Porque Ele nos ama, Ele nos apoia, Ele viveu, Ele cura. E é que nós sejamos santos. Todos nós sejamos santos. Aspiremos das coisas do alma. Aspiremos a palavra de Deus. Que Deus cobra, que ilumina, que nos mostra o caminho de salvação. Na misericórdia temos a prova do amor de Deus. Ela dá tudo em si mesmo para sempre, gratuitamente. Porque Deus não nos cobra nada. Deus nos deixa e nos fez para escolher o caminho da salvação o caminho da misericórdia ou o caminho da condenação Deus nos deixa livres agora nada a você cabe a mim a nada de nós porque Deus não nos quer em cima do outro ora eu estou dentro da igreja católica ora eu estou em outro mundo ora eu estou lá porque é jovem da área de Nossa Senhora da Concessão depois eu estou nos tapotó e cristãos somos nós nós temos que fazer a nossa opção e ter a convenção eu sou de Cristo eu sou do Tó mas não vamos ser católicos e raseir não? católicos e sintomas só em batizar uma crise ou casamento e depois e não ou não tem nada tem muita gente Deus ou a dor? nos filhos quando você vê a esse detalhe vai ficar dentro então não é então não é o autor se não coloca a palavra de Deus e não pensa que ele dá as mãos de bolsas para continuar a caminhada é preciso percebermos é preciso o coração é preciso estar atentos aos sinais do povo e a misericórdia de Deus e o salmo 70 quando nós o invocamos a palavra de Deus oh Deus vive nosso auxílio socorreios sempre morrer significa que nós necessitamos da graça da benevolência de Deus significa que nós precisamos do auxílio da invocação sempre misericordioso do Pai para que assim nós entremos neste clima tempo do alimento que é um tempo de recolhimento para nos preparar para o nascimento de Jesus Cristo mas não é preparar o nosso presente não é preparar a igreja deixar a vida cheirosa perto do mapa mas o que Deus não vai parar o nosso é aqui onde Deus decorar o nosso coração que nós é um espelho do Espírito Santo de Deus onde ele possa aplicar dentro de nós onde ele possa remunerar plenamente as nossas costas Lucas capítulo 6 versículo 30 nos diz sejam misericordiosos como também o nosso Pai é misericordioso e Mateus contempla tão bonito capítulo 5 versículo 48 portanto portanto ser perfeito assim como o nosso Pai celeste é Deus Deus Jesus é o nosso respeito é o nosso modelo Jesus que foi tentado mas que ele não deixou-se a bater porque ele confiou no Pai enquanto as mulheres novas pegou-se então tanta confiança em Deus para eu tinha uma fé tão grande agora não tenho lá para que a minha fé é tão grande agora morreu morreu por quê? porque você não deveria perceber a exploração de continuar buscando quem tem não perde quem não perde por falta de oração por falta de busca da palavra de Deus e conhecer a Deus porque a cada dia que nós buscamos conhecer um pouco mais do amor de Deus nós vamos nos identificando como Cristo como Salvador e vamos nos apaixonando mais uns como outros sobretudo no Deus que essa paixão quando nós buscamos quando nós amamos verdadeiramente o Cristo o outro também vai sentindo vai se contagiar e vai buscando e vai se contagiar e vai se contagiar e vai se contagiar e vai se contagiar como muitas vezes a gente nos fala eu te amo eu vou abrir com 40 quem é casado aqui há mais de 10 anos levante a mão quem é casado aqui há mais de 10 anos louva a que seja Deus louva a que seja Deus agora quem tem que você levou a mão um dia não me convorra a você mais ao menos um dia não olhe pra mim e ao deitar cedo ouviu a cara cantando porque fizerem como a gente me derrubou e Deus não se muitas vezes e a gente convidindo de nós só vamos me sentir a outra parte do meu companheiro quando as vezes está fria nos compridos se vocês não conhecem o esposo o esposo não é o esposo totalmente a vida sempre a outra revelação é conhecê-la sempre a outra e agora para todos nós quem aqui chamou alguém ou está amando alguém o que é o que é o que é o que é é simpática uma o É, você pensando em outra coisa, olha que lembra toda. Eu vou continuar aqui, é, assim, mas a verdade para nós, quem aqui já disse que ama o outro, na frente, eu te amo. O那個 nem que amado do pulmão, era falto com a porta, toda a porta, não faço isso. Eu poderia ter alunado a outra mulher, tanta coisa, eu poderia ter alunado outro pulmão, tanto um idioma. Se Deus te deu esse teu filho, minha filha, te amo, amo ele, você vai te ver STEM para nas costas, porque foi isso que Deus colocou minhas diferenças. foi este companheiro e é a cruz que você tem que carregar para a sua salvação a salvação do seu esposo e de sua sua cultura e aí o que está dizendo por nós a reconhecer o outro também as dificuldades para o outro para o outro para ser para ser carinhoso prestativo com o irmão portanto queridos filhos e filhas Maria foi adivinadora da misericórdia porque Deus a encheu inteiramente de uma bondade, de uma doçuda de uma liberdade extraordinária e de um poder sem igual a vida que ela queira e possa assistir, proteger a parar, consolar a cada um dos seus devosos e devolvas Santa Maria nos diz que se pega aos pés de Nossa Senhora quem reza isso quem busca a intercessão de Nossa Senhora porque não é ela a salvação, não é a figura ela tem que ser uma intercessora esse devolva essa revolta jamais se perde jamais se pede porque ela nos coloca nos braços do seu filho Jesus Cristo aplicamos a ser misericordioso como Nossa Senhora aplicamos a dizer sim como Nossa Senhora por isso um dia que nós tenhamos a correr o silêncio do nosso coração da nossa vida da nossa família a rarar o destino e o amor da Mãe de Deus e nós louvado seja e a pausa